Pessoal, hoje é segunda-feira, são 20 horas e 30 minutos. Estava passando aqui o Eutor Carrilho com o Salvador de Sá. Não, lá de cá, não tem problema, não vi a diferença. Puxa no zoom da máquina, a máquina tem um zoom aí. Que é mais pertinho ali, depois só não passa a doutora da perícia, por favor. Ah, por causa da perícia. Bom, Eutor Carrilho com o Salvador de Sá, levei uma reprimenda aqui, é que eu passei a... eu nem me toquei que estava isolado por causa da perícia. Como ele falou que não tinha havido morte, então supõe-se que não havia perícia. Então, perícia desnecessária, né? Não tem morte. E foi um táxi, pegou um táxi, pegou de lado, alguém avançou o sinal? Alguém avançou o sinal? Pouco provável que não tenha havido morte, né? Pouco provável. Mas o cidadão lá executou a... A... Sabe se houve morte ali, parceiro? Não. Não houve? Não. É mesmo, né? Rapaz, mas muita sorte, né? Alguém avançou o sinal, né? Volta aqui. Né? Bom, é isso pessoal, parece que foi pro hospital mesmo. Eu levei um puxão de orelha ali, não sei, desnecessário, né? Mano, não, eu acho que eu... Eu realmente... Tá? A moto é essa aí. Tem um despacho aqui, ó. A moto é espuma. O cara deu muita sorte, mano. Vamos mostrar a placa da moto. É isso. Tá bom? Valeu. Abraço. Tchau.